Chamou-la grave o carioca estouradinho da mídia Eu tava triste mas tava suave até mandarem sua última postagem da sua nova tatuagem O maldito girassol da costela apagou meu nome dela e cobriu da pele dela O maldito girassol tatuado me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo, agora eu sei que já era Agora eu sei que acabaram as minhas chances com ela Bloqueou das suas redes sociais até aí de boa Mas não deve à toa, nada demais Talvez ela volte atrás, pensei Eu tava triste mas tava suave até mandarem sua última postagem da sua nova tatuagem O que? O maldito girassol da costela apagou meu nome dela e cobriu da pele dela O maldito girassol da costela apagou meu nome dela e cobriu da pele dela O maldito girassol da costela apagou meu nome dela e cobriu da pele dela Realmente eu tô por baixo, agora eu sei que já era Agora eu sei que acabaram as minhas chances com ela Essa hora eu sei que acabaram as minhas chances com ela Eu sou bandoida Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal